Estou afiando aqui uma... é um formão? Isso aqui é uma lima que eu transformei em formão Então estou afiando aqui, ó Falta um pouquinho para vazar aqui, ó Pessoal, eu tenho a rampinha aqui Então aqui eu ajusto o grau Então vou acabar a afiação aqui, preciso Olha, sempre que muda, é pra não fazer um queima Falta um pouquinho, né? Fica só um fio, ó Então esse aqui é o rebolo que eu uso para fazer a afiação mais grosseira É um rebolo de 10 polegadas, grão 60 Ele está na politriz aqui Só que ele está tocado a correia, a transmissão Porque como a politriz é em alta, esse rebolo grande não pode usar ele acima de 3.000 rtms Então aqui está mais ou menos em 2.300 rtms, tá? Fazendo o jogo de polia Então é um rebolo bem abrasivo, pessoal Então eu faço afiações de algumas coisas mais grosseiras, né? É, tem que tirar rebarba aqui, ó Do formão lá Tá? Mas está cortando bem, já Ó Tem que tirar a rebarba dele que não foi tirada, né? Só fiz a afiação Nada Só preciso aqui, ó Ficou só um... Só um fio, ó Então tira a rebarba agora aqui e faz mais um polimento, né? Para ele cortar melhor Fazer um dedzinho aqui, ó Aí, pessoal, então A afiação não foi mal Eu acho o ângulo aqui, ó Na rampinha Ele cabe bem certinho aqui, ó Aí, o rebolo também é um rebolo de uma polegada de... É... de espessura Então... Eu vou aqui seguro, né? Tem uma água ali sempre para... Para molhar, para não queimar, para não perder a tempera E aqui tem um jeans aqui, ó Aqui pode tirar a rebarba aqui de faca, de... Formão mesmo, ó Fazer um polimento aqui, né? Aí fica show de bola Então, pessoal, a afiação de formão Veréis?